Hoje é dia de provar novidades da Páscoa de 2023 de grandes marcas. A gente tem aqui o Swiss Classic da Lindt. Esse ovo aqui da Fini em parceria com a Havana. Tudo bom? Isso aqui parece ser uma combinação estranha, mas gostosa. Mas já tá combinando com a blusa. Eu vim pronto. Olha aí a indicação. E tem o Lanute de pistache da Cacau Show. Está aberta oficialmente a temporada de Páscoa desse canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa seu like, seu comentário. Porque aqui o que a gente quer saber é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Eita! Vamos começar com esse que eu acho que é o que dá mais curiosidade, né? Vamos. Eu nem tava com tanta vontade desse ovo, cara. Vou te confessar. Mas depois que eu vi aqui escrito açúcar adicionado e gordura saturada... Não! Aí eu falei, é esse. Mas não é só eles. Eu acho que essa é uma informação que agora tem que vir em todos. Porque o da Cacau Show também tem. Da Lindt também tem. O da Petiscas também tem que colocar. Ah, não. Eu prefiro deixar baixo. Oi, deixa baixo, deixa baixo. Ovo de chocolate ao leite com recheio de doce de leite. E com recheio de morango e nata e balatina... Balatina? Bala de gelatina. Ó. Vamos de novo? Ovo de chocolate ao leite com recheio de doce de leite. E ovo de chocolate ao leite com recheio sabor artificial de morango e nata. E bala de gelatina sabor artificial de morango e nata. Ah, é artificial? É artificial. Ah, eu não vou querer. Tudo natural! Gente, ele tem 165 gramas e ele é isso. É um ovo de Páscoa que nessa junção aí, Havana, que é muito conhecida pelo doce de leite, e Fine, que é conhecida pela bala, que a gente ama, o ovo parece que é metade, metade. Caracas. Vem surpresa aí, cara. Como assim surpresa? Ah, surpresa. De sabor, né? Ah, eu achei que era surpresa. É pelo menos o que eu espero. Porque os ovos agora não vêm mais com surpresinha dentro. Ah, não. Isso não. Eu acho que não pode colocar, né? Será que não pode mais? Porque pararam. Antes vinha um bombom, uns brinquedos, igual no Kinder Ovo. Ah, ainda tem um bobo. Eu já não acho, tem anos. Olha, eu gosto de... Eita, vem, olha aqui, vem. Ai, que bonito. Ai, vem o ovinho. Olha lá. Nossa. Olha. Ah, veio um também. Aliás, quem segue a gente no Instagram já viu um aperitivo, né, Voz Galen? Já, tem vantagem. Porque como aqui tem que editar o vídeo tudo, a gente tá mostrando por lá. Então siga a gente no arroba valeapena.oficial. Revela Deus. Revela. Olha, veio com o negócio aqui, ó. Que é dessa Beijos. Que eles fizeram... Ah, não. Peraí. Peraí. O quê? Peraí. Vem o negócio pra colocar dentro do negócio? Não, é só pra você saber o sabor que vem dentro. Ah, tá. Porque eu não tenho certeza. Baldocinhos, trabalhei com engenharia de alimentos, nutrição, coisas de alimentos. Pode responder, mas eu acho que... Eu posso responder. Pergunta. É verdade, você não pode responder mesmo. Pode, eu acho que isso aqui não pode vir mais no meio do ovo. Pode sim. Por que que agora tudo vem fora? É preguiça, Felipe. Não, não é não. Preguiça. Imagina o tempo que vai levar pegar isso daí e colocar dentro do negócio. Não, não é não. Agora a gente já vai começar tirando uma prova. Por que estamos aqui com ela? E... Nossa, a balança está presente. Convidado especial. Visitante, seja bem-vinda. Se diz que tem 165 gramas, tem que ter 165 gramas. Ó, zerada. Vou ligar a balança. 184. É, 24 a mais do laminado. O laminado pede isso. Porque o laminado, ele pesa, Felipe. Pesa. Dá licença que eu vou colocar o ovo nesse prato lindo. Olha! Olha essa decoração de milhões. O laminadinho abrindo mão. Não, vamos falar sobre a decoração? Pô, o Ducinho fala nos comentários. Olha como a decoração tá bonita. Olha, tem vários coelhinhos. Tem até uma pessoa fazendo cosplay de coelho. Sim, eu vou evitar até dar foco nas coisas. É. Pra ficar uma coisa bem... Bem natural. Como se a gente não estivesse falando que tem até o melhor produtor e coelhinho de pasta presente. Olha ele lá, ó. Vamos respeitar? Papel laminado. V. Zero. Mas depende do tipo do papel laminado. O que a gente usa na petisca não era assim, não. Uma vez eu até lembro que a gente fez ovo em 2017. Foi o primeiro ovo que a gente lançou. Era 200 gramas. 180 era só laminado. É um ovinho baldocinho, né? É, tamanho de filha. E assim, gente. Eu vou falar um negócio pra... Olha, ele vem... Não, ele até vem bem recheado. Porque assim, tá... É, porque eu tava olhando aqui pela câmera. Falei, gente, tá fundo. Não veio nada. Não, e vem bastante recheio, parece. É, no ao vivo dá pra ver. É, mas assim, quando você olha o preço dele por... Né, gente? Ah, eu não vou nem ficar comentando de preço, porque panetônia no passado... Cada ano que passa, eu tô virando a pessoa do pão de 10 centavos. É muito caro? É muito caro, meus doces, tudo tá caro. Não, é... Que tudo quer comparar, quer comparar com o pão de 10 centavos de um tempo atrás. Não, mas não é só ovo de páscoa, né? É literalmente tudo. Tudo aumentou. Tudo? Tudo. Arroz? Não, nem se fala. Milho? Aumentou. Ervilha? Aumentou. Pasta de amendoim? Aumentou. Graxa de sapato? Aumentou. Curso de inglês? Aumentou. Por isso que eu não faço. A desculpa de manter o inglês britânico tá aí. Vou partir com a faca pra gente poder ver direitinho. Qual será essa parte, hein? Será que é doce de leite ou fine? Fine! Nossa, gente, parece um danoninho. É, né? Que bonito. Vou logo pegar aqui, amor. Gente! Olha que cheiroso! Que gostoso! Não, passa o dedo, passa o dedo, passa o dedo primeiro. Pode passar o dedo? Pode. Hum, tá de unha pintada, hein? Com a decoração. É porque eu não queria dar foco. Ah, entendi. Eu queria que as pessoas só, entendeu? Entendi. Olha que delícia. Lembra bala fine. Hum, lembra traquinas. Traquinas de morango. É, bala fine da noninho, tudo que tem morango. Mas lembra muito essa beijos, né? Lembra muito. Esse pessoal deve fazer recheio tudo no mesmo lugar, né? Por quê? Traqueno. Porque tem gosto de traqueno, você gosta da noninho. É o morango? Eu acho que é a mesma fábrica. Então eles se comunicam, é aquele negócio de menina, eu conheço uma mulher que ela mexe com um negócio de morango. Me dá o telefone dela. Aí passa, ela faz, entendeu? O recheio. É verdade. Era mais fácil pensar que os recheios são tudo de morango. Mas vamos nessa. Vamos nessa, vamos. Olha o doce de leite da Havana presente também. Eu já sinto que tem uma vibe argentina. Tem uma vibe argentina. Que eu consigo diferenciar agora, né? Verdade, verdade. Que delícia. Que gostoso. Deixa eu ver o de doce de leite. Tem que ver os dois juntos, fazer um casado. Isso, junta. Ai, Lido, qual que eu pergunto? Esse é o bem casado que eu gosto. É, ó. Você coloca os dois assim e vê se vai dar o match. É bom? Uhum. É aquele lance, né, amor? É caro pelo tamanho. Não podemos falar que não. Mas não podemos dizer que não é gostoso. Não é gostoso. Em parte. Por quê? Não, não é que não seja gostoso. Mas eu não fui muito com a cara do de doce de leite, não. Mas é isso que eu ia falar. Achei ele meio arenoso. Sabe o que que foi? Se você comprar esse doce, experimenta primeiro de doce de leite. Porque depois que foi pro da Fini, a Fini é mais doce. Ah, sim. Aí quando foi pro doce de leite, não sentiu tanto gosto do doce de leite. Porque a glicose já tava abalada. Isso aqui é... Mas não é só a questão da doçura, não. É a questão da textura também. O doce de leite tá um pouco arenoso, sabe? Mas tá gostoso. Entendi o que você falou. É só quando você vai... Quando faz a junção ali, quando dá o match... Lindo. E também tem a questão de paladar, né? Que você é mais apurado do que eu. Sim. Principalmente quando se trata de doce. É. Quer dizer... É. É. Coelhinho, assim, quando vem, tipo... Um ovo quando vem com coelhinho, alguma coisa assim. Eu não sei muito. Porque eu não tive a oportunidade de experimentar. Mas, assim... Recheios, outras coisas assim, eu... Eu sei, entendeu? Gostoso, mas caro. Ai, que delícia, ó. Vamos agora pro da Cacau Show, que é o maior dos três que a gente vai mostrar. Sim. Porque tem isso também, tipo assim... O... 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 Havana. O da Havana com a Fini tinha 165 gramas, ele vinha numa embalagem pequena. Sim. O da Lindit, que a gente vai experimentar daqui a pouco, ele é 130 gramas. Mas a caixa é grande. Sim. Aí a cabeça da gente faz assim, ah... É, ilusão de ótica. É, mas vem umas barrinhas também pra complementar. Agora, esse aqui, ó, de pistache, da Lanute, é quatro... São 400 gramas, voz do Ale. Aí é pesadão. Pesadão. Ovo de chocolate ao leite branco, com recheio de creme de pistache e pistache torrado e salgado. Aqui, ó, o negócio que você falou. Todos agora vêm. Gente, eu não tô sabendo disso, não. Essa legislação chegou no Petistas, quando chegar, já vai chegar com multa. A gente, que é amigo, tá avisando. É porque não é uma empresa daqui, meu amor, então a gente não precisa seguir nada daqui. Mesmo estando no Brasil, a Petistas do Brasil vai precisar. Não, não, até a Vigilância Sanitária. O quê? Não, corta essa parte. Caixa bonita, parece até que vai sair um panetone, né? Olha que bonita. Ah, que bonita. Ai, gente, parece um trem de ouro. É, parece um pomo de ouro. É. É pomo de ouro que fala? É, do Harry Potter. Gente, nossa, mas é bom porque ele vem protegido. Olha. Nossa, ele é pesado, amor. É pesado, Felipe, é quase um, quase meio quilo. Nossa, segura pra tu ver. Olha. É. Segura aí, eu vou jogar aqui de longe. Não, 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 não. Vai, segura o ovo, segura o ovo. Não, 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 não. 400 gramas promete, vamos ver se o ovo tem 400 gramas. 409. Ai, eu tô gostando. Ainda vem um pouquinho de brinde, cara. Estão dando uns poucos de brinde e a gente não reclama, não. É, mas geralmente o ovo de avestruz é assim, né? Vem sempre um pouquinho a mais do que a gente imagina. Esse aqui é de coelho. Da Páscoa. É verdade. Olha, que bonito. É o Kinder? Não, mas olha, você viu um verde lá no fundo. O quê? Tá vendo uma cor verde? É, parece um fungo, né? Não, amor, não. É o verde. Gente, e eu que sou, não sou do time doce, mas esse ovo é pra mim, porque lá na Argentina eu só tomava relado de... Pistate. É pistate? Mentira. É pistate. O quê? Eu só tomava sorvete de pistache? Era chocotorta que você comia. Você que comia chocotorta. O povo viu... Mentira, Felipe. Pistate. Eu nem tomava sorvete direito lá. Você quase tornou uma pessoa fria por dentro de tantos ovos. Não, 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 não. Não, não. Quebra com a mão, Felipe. Não, mas ele é recheado, amor. E daí? Vai quebrar com a mão, vai ficar um negócio bonito. Não vai, não. É, um negócio assim, pega e faz na hora. Não vai, ó, 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 aqui. Isso, não é certinho não, Felipe, é assim. Olha aí. Eita. Olha como é bem melhor. Gente, que creme bonito. Nossa, parece machar, não parece? Parece machar. Eu ia falar parece abacate, mas não. É um verde um pouco menos, é, saturação mais baixa, né? Sim. Parece machar. Tem um cheiro de pistache, mas não é tão forte, sabe? Mas tem um cheiro de pistache. Hum, lá na chave. Mas eu gosto muito de pistache porque eu sempre tenho a impressão de que ele quebra um pouco do doce. Como eu não sou do time doce, eu gosto. Eu sempre, eu sempre quis ser fã de pistache porque eu acho muito chique a pessoa que fala, ai, meu sabor preferido é pistache. Mas eu não vejo graça nenhuma, desculpe falar. Mas nem sorvete ele gostou. Eu não queria nem estar aqui e gravando esse vídeo. Não, então esse aqui só eu vou experimentar, tá, gente? Esse aqui só eu. Não, você vai tirar o recheio. Não. Vai comer no almoço e eu vou ficar com o restante. De jeito nenhum. Eu amo. Nossa. 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 Nossa, amor, olha. Mesmo você não gostando de pistache, você agora usa o seu paladar profissional pra poder falar que... Com certeza eu me sacrificaria pra poder sacrificar milhares. O chocolate lembra um pouco, lembra um pouco, aquele mil folhas que é da Cacau Show que lembra um pouco o Kinder Ovo. Ah, não vou lembrar de mil folhas nenhum. Ano passado, não vou lembrar de nada. Mas nem o pistache no meio. E assim, gente, é um mousse, um trem cremoso e ele tira o doce do chocolate. Sim, é bem cremoso. Gente, 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 amor, não é muito gostoso? É muito gostoso, mas ficou naquela que todo mundo sabe como é que é o Felipe. Não é tão doce assim. Não! Quem é time doce raiz, tem carteirinha. Quem é formiguinha. É, acompanha esse canal há seis anos, já sabe que é do jeito que o Felipe gosta. Quem é time salgado ou time agridoce, vai curtir. Chega aqui pra mostrar essa textura desse creme de pistache, isso é um crime. Olha o pistache torrado aqui, gente. Bem aqui. Que isso? O pistache torrado. Gente, esse creme aqui entrega tudo. Olha, aqui, mais um pistache aqui, ó. Posso, amor, mais esse? Pode tudo. Nossa, que delícia. Agora com o pedaço de pistache, come aqui, amor. Nossa, que delícia. Come aqui o que tem pedaço de pistache. Nossa. Agora foi melhor ainda, antes não teve. Nossa. Nossa. Esse ovo só não vai bater uma onda forte, porque pra bater uma onda forte tem que ter uma união aqui de nós dois. Sim. Tem que ser aprovado por toda a banca. Isso. Pela banca Felipe, é um dos melhores ovos que eu já comi. Pela banca Voz do Além, hoje não paro. Pois eu como. Coelhinho, pessoal. Por quê? É claro. Um ovo desse aqui não pode bater uma onda forte. Eu fico revoltado. Injusto! 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 Que situação, meu Deus. Esse ovo Swiss Classic de 130 gramas da Lindt, a gente fez questão de trazer porque ele é novo. E assim, Lindt é uma marca muito gostosa, né amor? Muito boa. Só que também é uma marca mais cara do que as outras marcas até de mercado, fora do supermercado, que eu tô falando. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Lá fora você encontra por um dólar. Encontra por um dólar. Só que esse ovo, ele tem um preço um pouco parecido com os outros ovos, ovos apesar da gramatura. Então assim, se você pensa assim, ah, eu quero um ovo com um chocolate de muita qualidade, mesmo que seja a quantidade pouca, eu prefiro investir de qualidade, esse aqui. E eles ainda dão uns bombom de brinde, né? Dão uns bombom. Pra falar, ó, você tá comprando aqui, mas eu te dou uma grata. É, um biscoito, uma coisa. Do golpe tá aí. Ovo Swiss Class de chocolate ao leite e chocolate sortidos. Parece que eu tô abrindo um Power Ranger, né? Parece que comprou um fone. É verdade, parece que comprou um fone. Isso aqui eu vou guardar pra você porque nem vai precisar usar, né? Não, mas isso é... Deixar ali guardado. É, mas mostra aí, ó, que vieram seis. Sim, vieram seis, gente. Seis, seis. De que sabor, que sabor? Não, eu vou... Seis, sabor. Depois eu te mostro ali. Vou guardar depois eu te mostro. Lê pra mim os sabores. Ah, não. É cada um sabor. Milk, por isso que é sortidos. Então, são dois de cada. Não, ah, Milk, Dark e Milk... Hã? Com avelã. Razenut. Razenut que é com avelã. Fala que é 130 gramas, vamos ver na balança. Ah, ele conta os... Ah... Eita! Pega os seus três. Ele conta o... Ai, não tô acreditando a cara de pau. Ele conta. Ah lá, 116. Gente! Põe o seu. Não tô acreditando. 135. Gente! Ah, mas aqui. Deixa eu falar. Ele não mentiu, porque ele não fala que é 130 gramas o ovo. Ele fala... Chocolate ao leite, chocolate sortido, 130 gramas. Acreditou quem quis. Imaginou quem quis. Imaginou quem quis. A gente imaginou que era o ovo. O ovo é 100 gramas. Injustou! Injustou! Olha que bonito! Olha, foi gravado o nome. Autografado. É, no Petitio Esquisanista também faz isso. Faz? Só que eu faço à mão. Porque é exclusivo. É com caligrafia e tudo. E olha que você pode... Caneta tinteiro. Gosta do seu, da sua caligrafia. Às vezes até borra um pouquinho assim, mas... É, porque é artesanal. Sim. Ele só não abre, ó. Tem a marcação... Ai! Ai, não abre! Ai, não, cara! O mascara, ele... Ai, o Felipe não sabe ter nada. Não, não. Ele não é o mascara de hoje, não. Chegou o garoto. Não é o mascara de hoje, não. Vou comer assim. Vai comer assim, né? É o jeito. E o que raja a noite, com avelã. Não gostou do ovo, né? Gostei! Então me dá ovo. Não, eu gostei! Você fica com os pequenininhos. E mostra aqui pro pessoal. Esse ovo, gente, é um ovo de chocolate ao leite clássico. Sim. Ele tem... Ele é mais fino, né, amor? Ele não é um ovo tão grosso, porque ele não é recheado. Mas assim, o chocolate da Lindt é um chocolate muito gostoso. É muito gostoso. É muito cremoso. Ele é leve, derrete. É muito gostoso. Fazer o quê? E o legal do ovo é que dá pra você fazer ele da maneira como você quiser. É meio que artesanal, né? Por exemplo, aqui o Felipe fez um copo. Aqui já faz o quê? Já bota um leite aqui, bate e toma. Olha aí. Ideudo você. Ideudo, né? Mas é aquele fator também, né? Pra presentear, assim, é só se levar em consideração a marca. Porque ele não tem nada de mar. É, não. É uma coisa pra você experimentar um ovo da Lindt mais barato. O mais barato dos ovos da Lindt. Sim. É tipo isso, né? Ovos gostosos, né, amor? Eu gostei, cara. Pra primeiro vídeo, eu acho que vai entrar numa maré boa. Tô sentindo que essa Páscoa vai entregar. Porque vocês sabem que ainda vão vir vídeos de ovos empreendedores, ovos artesanais, de pequenos empreendedores. Vão vir vídeos, assim, de ovos diferentes. A glicose que lute. Vão vir coisas de mercado. Vocês já deixam aí nos comentários os ovos que vocês querem ver por aqui. Que é isso, Voz do Além? É isso, né? A gente vai ficando. Um beijo enorme pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Valeu. Bom, agora é sério. Agora eu tô falando muito sério. Dá pra colocar leite aqui dentro, não dá? Não. E bater? Não. Nesse copo? Não, tudo bem. Assim, eu já sei de onde vem as ideias do Petiscas porque as suas ideias são maravilhosas. Mas o Petiscas... É fluir. É fluir. Você, aqui no Ao Vivo, você tem uma ideia de como ver a ideia. Do nada. É, do nada. Eu sou assim. Só que eu preciso falar um assunto sério com você. Pra eu renovar o contrato que você quer que eu renove pra lançar petiuga e leituga no pote, como garoto propaganda, eu não tô falando sério. Eu vou precisar que venha escrito alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Meu amor. Se tá além... A Lindy tá fazendo, a Cacau Show tá fazendo, a Havana tá fazendo, por que Petiscas não vai? Porque a venda cai, Felipe, você não tá entendendo. Pergunta, liga pra esse pessoal, pergunta. Tua venda caiu, colocou aí açúcar adicionado. Eu vou ter que repensar. Tem vez, até que eu tô limpando as coisas, cai um pouco de sapólio dentro do... Vou colocar, contém sapólio? Vou.